A hora de apresentar o trabalho de conclusão de curso é sempre esperada e temida. Dá frio na barriga e aquele receio de travar. Para ajudar os alunos, a Fono está oferecendo mini cursos. A Débora está no sétimo período de engenharia civil e o Bruno também no sétimo, mais de enfermagem. Os dois já estão se preparando para o trabalho de conclusão de curso, o TCC. E como monitores, na PUC, eles procuraram uma melhor orientação antes desse momento tão importante. Estou no sétimo período de engenharia civil e no próximo período já quero apresentar o TCC. E vim tirar minhas dúvidas, porque eu fico nervosa quando vou participar de algum seminário. Eu queria saber lidar com isso. Toda oportunidade de compartilhar o conhecimento com o colega vai fazer um bem para a profissão. Todo mundo vai crescer, todo mundo vai desenvolver algum conhecimento importante. Assim como eles, dezenas de monitores participaram do mini curso de técnica em comunicação e apresentação de TCC e seminários, ministrado pela mestre Lilian Sintra. Bom, primeiro eles precisam entender que o TCC não é a única coisa da vida deles. O TCC, ele é mais uma coisa, mais uma responsabilidade que ele foi preparado para assumir. E a abordagem, na forma de apresentação, na composição do TCC, ele é muito importante, porque ele teve oportunidades ao longo do curso de apresentar seminário, de participar de jornadas. E nem sempre levam, os alunos levam isso de uma forma muito séria e profissional. E esse momento do TCC, ele tem um impacto muito grande na vida acadêmica e profissional do aluno. E as sugestões que nós trazemos aqui, que eu trago especificamente para esse grupo, é de como eles devem se comportar. Que tipo de cuidado ele precisa ter durante a apresentação do TCC. O minicurso faz parte de uma série de atividades, oferecidas pela Coordenação de Apoio ao Estágio, Monitoria, Egresso e Empresas Juniores, aos monitores de graduação da PUC. A programação será encerrada na Jornada da Cidadania e Vale Certificado. Com esses minicursos que são específicos para a área deles, eles também têm a opção de escolher cursos que podem ter uma atuação na vida pessoal e profissional deles, que eles podem levar isso ao longo do caminho.